Dona Jo! Dona Jo! Onde está Dona Jo? Dona Jo vai adorar os lookinhos que eu separei pra ela de princesa! Dona Jo! Alejandro! Sei que você tá ansioso pra ver o look que eu preparei pra Dona Jo. Mas antes de te mostrar o look, deixa eu te mostrar aqui o cabelo que eu preparei. Olha isso! Olha esse rabo! Ariana Grande! Olha isso! Pra Dona Jo jogar de um lado pro outro. Olha como ela vai ficar maravilhosa! Aqui! Olha isso! Onde vai arrasar? Maricona, não me leva mal, mas você tá muito ultrapassada. Você tá uma bicha de época, parada no tempo. Eu? Desculpa, Maricona, mas eu mudei de ideia. Eu vou ser o figurinista da dupla. Tomei mais uma facada nas costas do meu próprio marido. Maricona, você tá muito anos 90, Maricona. Anos 90 é meu ex, tá? Você é ridículo? Eu sou uma bicha visionária, tá? Fui eu que lancei essa era cropped, que tá bombando. Agora o João Guilherme tá usando cropped por minha causa. Calma, Maricona, calma! Calma, agora não é brincadeira. Nós temos um patrocinador. Nós temos que fazer um trabalho, um trabalho profissional. De eu ser profissional e você não é profissional. Eu sou profissional? Sim! Tá? Sou profissional em barraco. Cansei de ser civilizada com você. Eu vou partir pra agressão. Tum dum dum. 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 Ei, ei, ei. Peraí vocês dois. Eu sou capoeirista, meu amor. Tão brigando de novo, né? Eu falo pra vocês. Se briga de amor, gabaritasse, cês estavam aqui, ó. Esse idiota aí, ó. Que não cumpre os combinados. Falei pra ele que a gente é dupla e que eu sou a Giovanni Bianco da dupla. Sou o criativo. E ele cuida dos BBBs. BBBs? Peraí, tem BBB aqui hoje? Burocracias, boletos e babados. É com ele. Entendi. Vocês estão brigando pra ver quem faz o meu figurino, não é isso? Eu estou sendo disputada. A Cidilane me contratou para ser assistente. A artista é minha. A artista é minha. Ah, olha aqui. Para de picuinha vocês dois. Eu mesma posso criar o meu look. O quê? Você? Você fazer os looks? Gente, Lari, dona Jo, você não consegue, amor. Você sempre errou nos looks. Vamos falar sério agora? Você sempre misturou listrado com florido, com babado, com flores, com tudo. Você nunca orna com nada. Você é um verdadeiro horror. Então, assim, você quer ficar cafona mesmo? Quer ficar cafona? Então fica com o Alejandro, que é ótimo pra isso. Isso, isso, muito bueno. Dona Jo, já fiz um vencido de princesa pra você. Isso aqui é internacional. Com um penacho, são penas de papagaio na franja para ficar bem brasileiro. Amor. Amor. É uma cantora. Não é uma camponesa com uma periquita na cabeça. Para. Tá ruim. Tá bem ruim. Dona Jo, o legal é isso aqui. Olha o que eu preparei pra você. Não é normal pra quê? Ó. Botar as pernocas pra jogo. Esse top aqui, verde, cropped, verde, maravilhosa. Vai ser uma lera, assim, meio Gretchen, meio Nayara Azevedo. O que você acha? Sei. Acho que fica ótimo pra você, não pra mim, né, Ferdinando? É, da sua cara, pra você fazer pegação na praça. E esse aqui, Dona Jo? E esse? Ah, isso é lindo. Parece até uma roupa minha. É sua, Dona Jo? Eu peguei isso no seu armário. Peguei como exemplo do que você não deve nunca mais usar essa merda, cafona. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu estilo é muito legal, tá? Se vocês não gostam, o Brasil gosta. Eu não é, gente. Gente, você vai deixar a Dona Jo passar vergonha em rede nacional? Sim. Ela tá muito louca. É um nome de cor. Ela tá no desequilíbrio infinito. Mas vem cá, tá cuidando das burocracias, tudo certo? Carajo! Eu preciso tirar as fotos para mandar para a Argelinda. É, amor, é isso. Porque senão a Dona Jo mesmo vai montar os looks dela. Não. 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 Não.